da Qualy Rações aqui, com o seu jovem novato Davi conosco aqui, acompanhando de camarote. É Davi Boiadeiro! E foi dada a partida! Na ponta, cantineiro, segundo Augustina e terceiro El Capo. Dodô na ponta, sem maiores dificuldades, Augustina se posiciona em terceiro, em segundo ali nosso querido amigo Du, filho do Zé Baixinho, do Caçambas, agora é a hora que eles vão se estudarem um pouco. Vou passar a bola aqui para o presidente que gosta de narrar, na reta oposta! Bem, pessoal, estamos aqui ao vivo aqui hoje, vamos lá! Você come la futa! Isso, come la futa! Na primeira posição temos Dodô com o animal cantineiro, na segunda posição temos El Capo com Eduardo Oliveira, um pouco dois surgos mais atrás, já temos Augustina com Marcos Day, eles já vem vindo para a reta oposta, já tem uma movimentação na pista, Eduardo Oliveira já vem atacando, passando Dodô com El Capo, El Capo já segue pegando a liderança deste sexto páreo do dia e já vem abrindo um surque de diferença, El Capo na primeira posição, segunda posição temos cantineiro na terceira posição, temos um pouco mais atrás Augustina e já vem definindo o resultado deste sexto páreo do dia, vem vindo na reta principal, Eduardo Oliveira vem vindo com El Capo e já vem com a convicção que não perde mais, vem comemorando para o páreo, não perde, não perde mais, El Capo com Joca Eduardo Oliveira na segunda posição, temos ele Dodô com cantineiro e Augustina com Marco Daí, esse foi o final deste sexto páreo do dia, quarta e quarta categoria 10, quero desejar aqui um grande abraço a todos os competidores, a todos vocês que estão fazendo esse evento maravilhoso, hoje está uma lua de 40 graus na sombra.